O pessoal do YouTube Paulo Engenheiro Interior, agora nós vamos dar uma limpada aqui, dar uma parada nessas bananeiras aqui que caíram com o vento da semana passada, de sábado. Olha que pena, caixa inteirinho. Olha que pena. Olha que pena. Aí ó, caixinha de banana perdida, de banana prata. Deixar aqui pra ver se as galinhas comem. E o pé de acerola, tá dando acerola já. Acerola vermelhinha. As passarinhas tão comendo. Nossa, como é azida. Beleza? Será que minha água floresta? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.